Carlos obtém de um banco um empréstimo para adquirir o imóvel. O empréstimo deverá ser liquidado por meio de 60 prestações mensais consecutivas e com a utilização do sistema SAC, vencendo a primeira um mês após a data da concessão. Se os valores da primeira prestação e da última são iguais a 4.000 e 2.525, respectivamente, então o valor da trigésima prestação... Então, vamos lá. É uma questãozinha clássica sobre tabela SAC. Com certeza vai cair uma dessa na tua prova. E para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui a ideia da APA. Por quê? Porque uma das características da tabela SAC é a seguinte. As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma APA. Então, a prestação e os juros são decrescentes, eles vão diminuindo no decorrer do tempo e eles formam uma APA. Por isso que ele fala aqui, ele começou pagando 4 e terminou pagando 2.525. É uma das características da tabela SAC. Aí, vamos lá. Eu vou te ensinar a deduzir aqui a fórmula. P1, tudo em função da primeira. Segunda prestação. É a primeira prestação, menos 1R. P3, é a primeira prestação, menos 2R. P4, é a primeira prestação, menos 3R. Aí, por analogia, quem seria a última prestação, P60? P2, é a primeira prestação, P60. Pela lógica, só você olhar aqui a lógica, o raciocínio. P2, é P1, menos 1R. P3, é P1, menos 2R. P4, é P1, menos 3R. Então, quem seria a última prestação, P60? Pou, Marcão, P60 seria P1, menos 59R. Pela lógica, seria isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Eu vou substituir a primeira e a última prestação. Fazendo a substituição, eu encontro a razão. Então, vai ficar ali, P60, que é 2.525, é igual a P1, que é 4.000, menos 59R. 2.525, menos 4.000. Só que aqui é mais, tá? Vai dar menos 1.475. Isso é igual a menos 59R. R vai ser igual a 1.475, dividido por 59. 1.475, dividido por 59, vai dar 25. Então, esse é o valor da razão. Se eu tenho a razão, 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 eu tenho tudo. Só que ele está querendo aqui a trigésima prestação. Então vamos lá. Agora é com vocês. Qual seria a fórmula do P30? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos lá. Qual seria a fórmula do P30? Qual seria a fórmula do P30? P30 é P1 menos 29R. Aí vai ficar P30 é igual a P1. Quanto vale P1? A primeira prestação, 4.000, menos 29 vezes R, que é 25. P30 é igual a 4.000 menos 725. 29 vezes 25, menos 4.000, vai dar 3.275. 275. Então olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá, quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso. Onde vamos deixá-los de cara para o gol. Te dando dicas e macetes. E macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais na prova. Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão Bebê. Como é que funciona esse curso, né? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo para você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS-Granry. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8. 8 simulados. Então, você vai ter acesso a mais 40 questões, além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores... Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, para você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas para você vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor. Compre logo o seu curso, porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né? Mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo. E também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu!